Na matéria exibida no dia 5 de julho, mostramos as dificuldades que os moradores da rua José Maria Saldanha o enfrentam todos os dias. Constantemente, os muros das residências são atingidos por veículos que não conseguem trafegar na rua Íngreme. Desde 2007, um pedido de asfaltamento tramita na Secretaria de Obras. Com a mudança de governo, os moradores foram orientados a refazer o pedido. Então, em 2009, a autorização para o início das obras foi expedida, mas o procedimento ainda não começou. Agora, eu tenho a documentação aqui, que já saiu o asfalto, já foi autorização do asfalto aqui na rua. E eu tenho falado lá com o secretário de obras e o Estênio, e ele falou que até maio o asfalto ia estar descendo aqui, porque é a prioridade do conserto da rua e tal. Só que nós já estamos hoje a 5 de julho e até agora o asfalto, nenhuma providência foi tomada. Hoje, nossa equipe foi recebida pelo secretário de obras, Estênio Nery, que afirmou em 10 dias os trabalhos começarão no bairro Kissamã, logo após as obras da rua Fonseca Ramos. Nós estamos agora asfaltando a Fonseca Ramos, e no prazo de uma semana, talvez vamos concluir aquela pavimentação. E logo após, nós estamos caminhando para essa rua José Maria Saldanha. E aí é onde a gente vai atender um pedido, solicitado ainda, há algum tempo, pela solicitação feita ao prefeito. O prefeito está atendendo a comunidade, então provavelmente daqui a 10 dias nós estaremos lá com todos os equipamentos, fazendo a mobilização para fazer aquele asfalto tanto pedido pela comunidade. Obrigado. Obrigado.